Olá, se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vinda, se já é de casa, bora para mais um vlog? A gente chegou ontem aqui na praia e ontem eu não gravei porque já estava trabalhando lá na máquina, batendo umas peças e os meninos ficaram na piscina brincando, correndo, né? Aí ontem eu não gravei nada, só curti o mesmo dia e hoje eu quero começar esse vlog, eu mostrei um pouquinho da padaria, que eu lembrei de uma situação que aconteceu na última vez que nós viemos, o Zaias talvez não lembre, mas eu lembrei, quando eu cheguei na porta lá eu lembrei, a última vez que nós viemos para cá foi quando o Zaias foi demitido e a gente estava sem saber como ia ser, né? Dali para frente, estava assim meio perdido, um coração, né? A gente já tinha um rumo, a gente já sabia que a gente ia trabalhar e Deus estava no controle, mas assim, a gente estava um pouco sem rumo financeiro. E eu lembro que eu fui comprar o pão e eu peguei o pão e eu peguei algumas rosquinhas. E na hora de pagar, eu achava que eu tinha R$9 no meu Pix e eu não tinha. Quando eu fui pagar, não passou o cartão do débito. E eu fiquei ali envergonhada, sabe? Fiquei sem jeito. É, pedi até o wi-fi da mulher para poder ver se passava o cartão outra vez e quando eu fui no carro ver se tinha dinheiro na conta, realmente não tinha. Foi até a última vez que meu celular funcionou. Foi na viagem que a gente veio para cá. E ali eu fiquei constrangida, sabe? De eu não ter aquele valor tão pequeno. Peguei só o pão, deixei a rosquinha, que eu tinha o dinheirinho do pão, peguei o pão e fomos embora. E hoje nós voltamos, é... Nossa situação não está ainda muito, 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 muito boa, né? Não está estabilizada. Não está estável, né? Estamos nos adaptando, mas hoje eu fui lá e comprei o pão e comprei a... Eu... Sabe, quando você quer comprar aquela rosquinha, eu fui e comprei a rosquinha. E eu vejo, sabe, como Deus tem trabalhado e como Ele tem nos dado ousadia. A gente... Eu ouvi uma frase um dia e eu guardei aquela frase, diz assim, ó. Você é aquilo que você acredita. Sabe, eu guardei aquela frase. Você vê alguém que você não dá valor nenhum pelaquela pessoa e aquela pessoa começa a acreditar que... Que ela é cantora e ela começa a cantar, começa a cantar, começa a cantar. Ela nem tinha CD, ela não tinha nada, mas ela acreditou que ela era cantora e ela conseguiu. Você vê uma pessoa que diz que vai ser humorista. Ninguém dá nada pelaquela pessoa e aquela pessoa vai e faz show no meio da rua. Chega num circo, faz num circo. Chega num bar, faz num bar. Quando você mesmo imagina aquela pessoa que tá bombando na internet, é porque ela acreditou que ela seria alguma coisa. E ela se tornou aquilo que ela acredita. Porque a nossa palavra tem muito poder. A Bíblia diz que a palavra tem poder. Então quando você começa a acreditar que você é um derrotado, que você é um perdedor, que você não tem nada na vida... Você realmente é aquilo que você proferiu aquela palavra. E quando você começa a acreditar que você é um vencedor pela palavra de Deus, pelo sangue de Jesus... Você começa a acreditar e começa a buscar... Deus te faz vencedor. E é assim que eu me sinto hoje, sabe? Não é alguém que já venceu. Mas é alguém que está vencendo a cada dia. Alguém que está batalhando. Alguém que está procurando melhorar de vida. E hoje eu paro no mesmo local que eu parei. Naquele dia que eu fiquei assim, envergonhada. Porque eu não tinha um jeito da rosquinha. E eu compartilho com você esse testemunho. Naquele dia eu não tinha um jeito da rosquinha. E hoje eu tive. As pessoas às vezes até olham pra gente e dizem assim... Mas como é que pode? Eles têm um carro... Compraram aquelas máquinas. R$29 para comprar uma merenda. Não era a questão de ter ou não ter algo. Ou de ter algo mais caro e não poder no momento... Naquele momento ali não poder comprar uma coisa mais barata. Uma merenda. Pode parecer simples. Pra muitas pessoas é fácil ter dinheiro. Vai ali, come o que quer. Mas muitas vezes a gente se priva. Pra gente comprar algo melhor pros nossos filhos. Por exemplo, ontem foi o dia das crianças. Dia 12 de outubro. E por que a gente decidiu vir pra cá? Pra Taíba, né? Pra casa que o pai dela e a mãe dela tem aqui. Porque a gente pegou uma encomenda de bolsas e de blusas. Que se a gente fosse fazer em casa, o consumo da energia lá de casa ia lá pra cima. Porque a gente tem usado ultimamente muito a máquina e a energia. E a energia e ela consome muita energia, né? E as nossas contas é baseada no limite. Quando chega o limite, assim, eu já ligo a luz de atenção, né? A luz amarela de atenção. Opa, eu não posso gastar mais do que isso aqui. Porque já foi o que era pra gastar. Aí eu tive a ideia. Não, com esse dia eu quero o dia das crianças. E a gente tinha que vir pra cá. E como a energia aqui é uma cidade, eu posso dizer assim, que ela é parte dela. A energia é mantida pela usina eólica, né? Aí o que aconteceu? Como não tem gasto de energia, a gente trouxe a máquina pra cá. Nós, desde ontem, comecei a trabalhar. Vou fazer mais trabalho hoje. Vou encerrar hoje as camisas. E coincidiu que era o dia das crianças. Os meninos vieram pra se divertir. Até porque a gente não tinha dinheiro pra comprar presente pras crianças, né? Então, foi o dia das crianças deles. Foi o dia de lazer que a gente pode dar, né? Aí muitas pessoas perguntam assim, Por que vocês compram pra cá se não tem condição? Não é isso, gente. É a necessidade. Tanto de coisas que a gente resolveu nessa semana e semana passada, se a gente estivesse andando de ônibus, não tinha condição. Se a gente estivesse andando de ônibus, não teria como ir nos fornecedores comprar a matéria prima pra gente trabalhar. Então, a gente faz tudo de acordo com a necessidade que a gente tem pra resolver as coisas, né? E a gente trabalha tudo dentro do limite. Por mês, rapaz, por mês eu preciso vender tanto pra que minhas contas sejam quitadas, né? E muitas vezes aquele trabalho do mês só dá pra pagar as contas. As outras contas a gente já mexe no dinheiro do material. Falta, às vezes, o material pra que a gente possa fazer alguma coisa, né? Então, é basicamente isso aí, né? A gente tá começando, né, a viver. A gente tem que ter o dinheiro pra pagar as contas. Então, a gente se organiza. Só dá pra fazer isso. Então, só faz isso. Aí, a ideia de vir pra cá surgiu, né? A gente veio, os meninos ficaram super alegres, super felizes. Às vezes, você vê uma foto no Instagram, aí eles estão com bastante dinheiro. Mas aí, a gente veio poupar dinheiro, né? A gente sempre fala, quando a gente vem pra cá, a gente não vai pagar um aluguel de uma pousada. Aí, sempre tem comida lá no armário, tem arroz, tem macarrão. Mas sempre traz as coisas. Então, a gente... É como se a gente estivesse em casa, os meninos estivessem em um ambiente maior, na piscina, e a gente estivesse poupando energia. Estivesse com a casa toda com a luz apagada. Ou seja, não tava gastando energia. Então, ontem eu não mostrei. Os AES fazendo nada, né? Nos trabalhos, mas ontem ele passou o dia todo batendo peça. E hoje vai bater mais algumas. Aí, hoje eu mostro um pouquinho. Eu quis ontem descansar mesmo, de gravar, deixar os meninos curtirem mesmo. Às vezes, o Luiz fica bem índio, né? Na piscina, ele não quer vestir a roupa. Então, a gente ficou bem tranquilo. Mas hoje vamos gravar um pouquinho desse dia. Então, já vai curtindo aí. Deixa o teu joinha, se inscreve no canal. Se você quer fazer parte da nossa aventura, da sua vida. Eu digo sempre que é uma aventura diária, né? A gente vai... Cada dia tem uma luta diferente. E Deus vai nos fazendo vencer. E no próximo vídeo que a gente for gravar, vai ser um vídeo de... A gente recebeu a nossa encomenda agora de copos, né? Foi 60 copos daquela máquina laranja lá, a faixa, né? E nós vamos gravar um vídeo fazendo o processo todinho, certo? Fazendo o processo desde a arte. Vou mostrar pra vocês o processo da arte. Pra vocês verem que não é uma coisa, assim, muito simples, né? A gente vai gravar lá mostrando fazendo a arte. Levando na gráfica pra você ver a distância que é. Quantos minutos é lá de casa, pra gráfica. Depois voltar pra fazer o serviço, né? É outra coisa que a gente tem orado muito a Deus. A gente não tem nem trabalhado pra isso, porque ainda não tem dado pra separar, né? Mas o nosso próximo... O nosso objetivo, né? De conquista... O que eu queria conquistar ainda nesse ano seria a nossa impressora. A nossa impressora laser pra que a gente reduza o gasto da gasolina da locomoção lá de casa até a gráfica, né? Porque vai nos ajudar por... É muito. Porque eu vou fazer arte em casa, vou imprimir em casa, vou fazer serviço em casa. Não vou ter como fazer arte e se deslocar, gastar a gasolina de carro e pro campo pra outro tempo. E tudo isso aí gera custo pra gente, né? E custo que poderia ser lucro pra gente que tá sendo... Não tá sendo prejuízo, mas tá sendo colocado em outro local, né? Que poderia vir pra gente e ser benção na vida da gente. Então eu vou mostrar todo esse processo pra vocês, né? Da edição da imagem, da edição da imagem, da ida na gráfica. Vou tentar mostrar um pouquinho chegando lá na gráfica. Lá dentro não pode filmar, mas vou mostrar chegando na gráfica, saindo com as impressões, chegando em casa, fazendo os corpos, vocês vão acompanhar com o que a gente faz. Ficou por aqui. A gente se vê já já lá pela casa. Vamos aqui só gravar um pouquinho porque lá em casa é direto bagunço, vinha brincando. Bora, cuida. Roscinha. Pegou de que aí? Chocolate. Chocolate. E dentro? Não tem nada. De bolo? Não, tipo massa. Ah, tipo pão doce, né? É. Tá aí em cima, ó. Dá grama. Tá aí, ó. Aqui embaixo, ó. Voando. Na plantinha. Na plantinha aqui, Lidia. Aqui, ó. Cláudia. Olha lá, Cabela. A Cabela vai te mostrar. Ixi, eles se esconderam. Ah. Ah. Cadê? Cadê? O senhor não? Oi. Os passarinhos. Tá aí, ó. Voou pro alto ali. Ele estava bem baixinho. O joelhão. Ah, agora ele foi. A plantinha, vai a plantinha. Eita. Ela achou. Eita. Petinha. Eita, 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 eita. Que foi, Lili? Pode abrir ou não? Deixa eu ver tuas medalhas, vai. Mostra aqui. Papatio. Olha. Quem é o papatio? Vai, me diz quem é aí. É a... O meu nome dela? Pai. O Sky. E o outro? O Trator. O Trator e o outro? O Weibo. É o... Eu esqueci o nome. É o Trek. É uma coisa assim. Ah. Olha. Tá cheio de papatios. É porque tem um... Veio aonde esse papatio? Olha. Estou lindo. Veio aonde? Notenote. Notenote? É. Tu tomou tudo? É. Acabou agora. No Doni. Nonone. Esqueci o nome. Nonone? É porque ele falou isso quando era a minha mãe. Donone. Ah, Donone do papatio. Antes era os bonequinhos. Era os bonequinhos. Era bem... Porque eu não tinha isso. Mas o Lili adorava. Mas... Agora é as medalhinhas. Mas fica no final. Ele gostou das medalhas. É bom que ele bota na roupa, né? É bom que ele fica de roupa agora. Ele é assim que acordou. Já quis vestir a roupa. E eu boto com ele e no... É, amor. Mas porque eu boto é mais... Afiado. É aquela partinha que ele... Tá bonito, viu, Luíde? E eu fio. É porque ele disse que é o Super Luíde. Essa blusa do Super... Ô, Bel, não tira não. Bota lá, bota. Colocar. Bota. A blusa do Super Luíde, né, Bel? Olha. Ali. Tá ali ele, tu viu? É. Cabelo, vou botar. Fica parado. Parado. Pronto, vai. Luíde. Deixa eu colocar. Tenha paciência, Cabelo. Pronto. Tchau. Partiu missão? Tchau, Super Luíde. Qual a missão? Nada não. Nada não. Qual a missão do Luíde? Perdovado. Como é? Perdovado. Ah. Tu falou, Luíde. Cala devagar. Qual? Perdovado. Perdovado. Tchau. Tchau que tá rosa já, de tanto pegar sol. Tá parecendo um moranguinho, tu. Modito. É, o moranguinho. Ele ainda tá de coisa. Tá lindo. É. Né, Lidy? Cadê o Berg? Vai dar lindo. Como é que ele dorme? De co... Como é que o Berg dorme? Como é que a Bela dorme? Como é que o Luíde dorme? Como é que a Petinha dorme? Ela tá com... Mordendo um... Negócio de demônio. Iiiiih! Agora pronto. Super Luíde! Ixi, caiu! Ele está aqui relaxando no chão. Né, Lidy? É, mamãe. Tu gosta de ficar aqui na casa da vovó? É. Por que tu gosta? Tá tanto lindo não. Tá tanto lindo não. Tá tanto bovó. Por que tu gosta de ficar aqui? Tá tanto bovó. O que tu mais gosta aqui? A gente gosta de tá tanto bovó. Hum? Tá tanto bovó. Eu sei que é a casa da vovó, mas o que tu gosta? É o que é a pote. Tá tanto bovó, mas o que tu gosta de ficar aqui na casa da vovó, mas o que tu gosta de ficar aqui na casa da vovó, mas o que tu gosta de ficar aqui na casa da vovó. Já pulou! Já pulou! Eita, que vida! A babá já chegou. Tá no seu posto, a babá preta. Eu gosto de ficar com a boca. O Berk tá dormindo ainda. Luizinho! Luizinho! Manda beijo pra amiga! Beijo amiga! Manda tchau pra amiga! Tá bonita! Vem nadar amiga! Vem nadar amiga! Ai soltinha a arrumação! Nada de frente! Vai olhando pro céu! Nada olhando pro céu! Vai! Não olhando pro céu! Aquele jeito que ele nada, como é? De frente? Pode tu fazer muito! Pode! Nem precisa dessa boia! Ele bota só porque ele quer essa rosa! Só pra segurar! Essa boia dele já segura ele já! Bora lá no papai! Bora sim vai! Ai! Vai estar aqui! Vai ali já! Ai! Mi! 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 Eu estou aqui Não deu pra trazer roupa Pra lavar Eu não cobre no carro Aí eu tô aqui vendo os pedidos Organizando Fazendo meu devocional Eu estava aqui brincando Agora Terminei o que eu tava fazendo já Estava aqui organizando as coisas E vou ficar por aqui um pouquinho Enquanto eles ficam ali Dá pra ficar olhando daqui Eles estão brincando Essa boia é uma benção Uma benção Ajuda demais Ele já está acostumado Ele fica super tranquilo Tem que estar sempre olhando Mas é muito tranquilo Eu estava falando Não deu pra trazer roupa pra lavar Porque o carro ficou muito cheio O nosso porta-mala Cabe muita coisa Mas dessa vez veio muita blusa Pra usar e sublimar E a máquina também Aí não coube as roupas sujas Aí eu não tenho como lavar nada Estou só aqui mesmo Só aproveitando Os meninos E na comida Lavando louça Fazendo as coisas da casa Porque não trouxe roupa Sempre programado pra lavar roupa Mas Da próxima vez eu trago roupa Porque essa vez Teve que trazer as peças Mas tudo bem É Tchau, tchau Já está na hora de ir para casa Olha aí, conformadíssima A pessoa já está tão cansada de brincar Que ela já está deitada dentro do carro Esperando a hora de ir para casa Deixa ela cá, não mexe não Ela entrou no carro Ela entrou no carro E está aí, rindo Vamos para casa Vamos para casa Está na hora, né papai, embora Todo mundo quer ir para casa Não Quer ir para casa, Luiz? Não Depois a gente volta, não é, pretinha? Né? É, mamãe, depois a gente volta Vamos trabalhar, não é? Para comprar rachão Né? Papai está limpando o carro E agora nós vamos trabalhar Não é, Luiz? Bora Já chegamos Já coloquei roupa na máquina, né? Que eu não levei roupa para lavar lá Porque não como no carro Agora eu vou arrumar as roupas que eu trouxe E já vou continuar os trabalhos As blusas rosas que a gente levou Elas têm que colocar umas pedrinhas Aí eu vou agora lá para a mesa Depois que eu arrumar aqui Eu vou para a mesa Colocar as pedrinhas Para entregar hoje ainda A gente também tem É, uma encomenda de copos Para entregar Acho que hoje ou amanhã Aí eu vou continuar esse vlog Que eu acho que ele ficou pequeno A gente vai vendo como é que vai ser E eu finalizo hoje ainda, tá bom? Vou agora começar aqui a desarrumar as malas Depois eu volto Já tomamos café, eu falei, não foi? Compramos pão, fiz ovo Meredamos para começar os trabalhos, né? Estou precisando arrumar esse cabelo Deitar essa brancelha Mas vai ser depois que entregar esse serviço Que eu vou lá na Darling Me ajeitar, tá bom? Bora, cuida! Mas você está tão bem Mas você está tão bem Nós estamos perdendo Nós estamos perdendo Buying coisas online E não é como nós precisamos Nós não precisamos Nós não precisamos Então podemos Nós podemos Justo Lá 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 E aí 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 O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Terminamos as camisas. A gente colocou um papelzinho aqui dentro pra não correr o risco de pregar o tecido no outro tecido. Aí agora tem que tirar os papéis de dentro e embalar elas. Olha como ficou bonita. Eu nem abri nenhum pra mostrar pra você. Deixa eu abrir essa pequenininha que é infantil. Olha só. É pro culto de mulheres. Tem o rostinho da moça, da mulher. E aqui embaixo tem escrito, eu sou pérola preciosa. A Angelinha teve a ideia, a do tema, a igreja teve a ideia, né? Aí ela queria uma coisa bem diferente. Aí os Aias, peraí, que a gente vai já fazer uma coisa bem diferente. Aí eles bolaram essa ideia de colocar a frase e colocar aqui dentro da conchinha as pérolas. Ficou muito bonita. Eu gostei bastante. A Belen tá aqui, ó. Ela colou as pérolas. Tá bem reforçada, bem boa, bem legal. A cola que a gente usou foi essa daqui, ó. É Mega Mil, cola universal. Ela não é quente, é uma cola geladinha. E cola... Né, Bel? Não cola no dedo. E cola bastante. O Isaías tá ali, ó, limpando a geladeira. A gente mostrou no vlog das compras que nós não tínhamos limpar a geladeira, né? Aí como a gente tinha que ir pra Taíba fazer essas blusas, aí deixou pra limpar hoje. Tem roupa na máquina também, que eu não tinha levado roupa pra Taíba. As blusas brancas já estão ali. Aí quando for agora a tarde, tem esses copos pra fazer. O Isaías vai fazer. Tem que ir na gráfica buscar a impressão, né? Pra fazer esses copos aqui pra entregar, que é pra uma festa de crianças. Aí eu vou começar a costurar. Não vou começar agora, que eu tenho que resolver umas coisas com Isaías. Mas eu vou costurar essas bolsas aqui, ó. 250. Que é da mesma... Da mesma igreja das blusas brancas, que é lá no Maranguape. Ficou muito linda a bolsinha também. E é isso que nós temos pra fazer. Assim, por agora, né? Também tem outra bolsa pra fazer depois dessa. Mas ainda não tá feita. Não tem arte feita ainda. E é isso. Esses foram os trabalhos de agora. A gente fez rapidinho, porque eu fiz com a Bela, né? E como as blusas já estavam batidas, já vieram do Larataíba batidas. É, e foi só a colagem, tempo de colagem mesmo, de secagem. E embalar e entregar. Finalizadas! A última! Olha aí, amiga! Olha, vamos ver que hora é, vamos ver que hora é. Fugiu todo mundo, viu? Olha aí. A gente tá ali brincando com a cachorra. Vou lá olhar. Pronto, já fui lá. Tá ali ela, ó. Ei, menina, tia quieta! Cadê ela? Não tá focando. Berta tá ali no design, Zair tá ali nos copos. Chega, tá suado. Mostrar os copos. Olha aí. Pega, pega. Brinca, Bela. Olha aí. É porque é amarelinho por dentro, aí não dá pra ver. Feliz dia das crianças. De longe. Bota, vai. Olha aí. Quem não tá focando? Pronto, feliz dia das crianças. Aqui no laranja. Olha! Terminamos. Dia finalizado. Abençoado. Ali estão as blusas rosas. Já estão separadas no ponto de entregar. E aqui estão os copos, olha só. Departamento Prime. Prime, é? Prime, Prime. Crianças para o reino. Feliz dia das crianças. Fizemos aqui 60 copos. Já estão no ponto de entregar. Já vai entregar ele embaladinho. Departamento de crianças. A festinha é no sábado. Hoje é quinta. A gente tinha um prazo de sexta-feira. Mas nós sempre gostamos de entregar antes do prazo, né? Pra que a cliente se organize lá na entrega, na festa. Pra que não fique corrido, né? Eu não gosto de entregar as coisas na hora da festa, não. Gosto de entregar antes. As blusas também é pra sábado. E além das blusas, a gente também fez os... Como é o nome disso aqui, amor? Porta... Marca... Marca bíblia, né? Marca bíblia. Marca... Marca página. Marca página. Marca página. Aqui são dois. São separados, ó. Aí a gente colocou assim embrulhadinho. O primeiro encontro de mulheres. Eu sou pérola preciosa. Aí a igreja aqui, ó. Ficou bem bonitinha assim. Já vai... A gente manda assim organizadinho. Pra as irmãs entregarem na porta da igreja. Então, a gente tá no ponto... De entregar. Já está ali, ó. Cansado. Cansado. Tipo a pretinha de cansado, ó. A pretinha não faz nada na vida, mas tá cansada. A gente tinha prometido, né? A gente tinha prometido que ia gravar o processo em outro vlog, né? A gente começou esse vlog e falamos que íamos gravar o processo, né? Fazendo os copos. Só que a gente ainda tá no processo de... A impressão é em outro lugar, né? Então, a gente foi num lugar, não deu certo. Aí encontramos outro que deu certo, graças a Deus. Nós encontramos uma pessoa que imprime muito bem, né? Que as peças ficaram maravilhosas. A impressão ficou maravilhosa. Do jeitinho que a gente quer a nossa impressora, né? A gente sempre preza muito pelo bom trabalho. Pelo trabalho, assim, bem feito. Pra que a pessoa volte, né? A cliente das camisas, ela já é nossa cliente, ó. Há muitos tempos. Desde o começo. A Angelina, né? Que é uma amiga. Ela é nossa cliente. Já comprou caneca com a gente. Já comprou almoxaveiro. Já comprou no dia dos pais. Está sempre com a gente. E agora ela comprou as camisas. Ou seja, é uma cliente que gosta do nosso trabalho. E esse é o nosso propósito. É fazer um trabalho. Fiz esse copo aqui pela primeira vez pra essa igreja. A minha oração e a minha qualidade é que essa pessoa volte e compre com a gente outros produtos, né? Então, isso acontece se o meu produto for de boa qualidade. Não adianta eu fazer uma propaganda legal se o produto não for bom, né? A pessoa comprou só uma vez pela propaganda e depois não volta. E isso não é o nosso propósito. Então, é por isso que a gente não conseguiu gravar. Porque o dia foi bem corrido. Estava tudo programadozinho direitinho. Só que aconteceram imprevistos, né? Acontecem imprevistos. A Angelina encomendou outra blusa de última hora. Que a gente não tinha pronta. E teve que bater aqui em casa, né? A gente bateu tudo na Taíba pra não gastar energia. Quando chegou aqui, teve que ligar a máquina de novo. Porque ela queria blusa a mais. Então, assim, mexe no nosso roteiro, né? No nosso dia. Mas, no final, deu tudo certo. Porque a gente estava bem organizado, bem programado. Então, a gente finaliza o dia com alegria. Esse foi o nosso feriado de ir das crianças, né? Os nossos filhos ali foram presenteados com muito trabalho. A gente dá pros nossos filhos aquilo que a gente tem. E no momento que nós temos é gratidão e trabalho. A gente sempre fala pra eles, através do nosso trabalho, a gente vai poder conquistar coisas. Através do nosso trabalho, vamos conseguir conquistar móveis, roupas. Através do nosso trabalho, vamos conseguir pagar uma escola melhor pra eles. Porque hoje, a escola que eles estudam é uma escola pública. Não é uma escola de qualidade, né? O ensino tá daquele jeito, né? É só ali no celular. E a gente não tem cabeça pra ser a professora, essa é a verdade. Então, assim, nós temos muita oração. E o nosso objetivo é dar uma vida melhor pros nossos filhos. É por isso que nós estamos aqui. Agora, acho que é mais de 10 horas. Mas é isso. Daí está ali, está bem cansado. A gente vai conversando mais aqui no canal. Peço perdão pela ausência. Mas é porque tem sido muito corrido. E como eu sempre falo, né? Como eu tô sem celular pra editar os vídeos, eu edito pelo computador. E como a gente trabalha com material de... Como é o nome disso? Personalização. É tudo no computador. Então, eu não tenho tempo. O computador tá sempre sendo usado pra fazer os trabalhos, as artes. Então, não tem dado tempo eu fazer as edições no computador. Eu vou fazer o possível pra editar esse vídeo. Amanhã tem que fazer a arte pra mostrar pra cliente. Então, vou fazer o possível pra editar ele no domingo. E postar aqui no canal na segunda. Então, se você tá vendo esse vídeo aqui na segunda. É porque a gente teve um final de semana muito corrido, graças a Deus. Não estou reclamando. Estou muito grata ao Senhor por tudo. Só tô um pouco, assim... Fico um pouco triste, né? Por estar ausente no canal. E eu não quero abandonar o canal. Não vou abandonar o canal. Eu sempre falo pra você que foi daqui que veio a força. Se eu comecei a voltar a sonhar. Acreditar que a gente poderia conquistar algo diferente. Foi através do canal. Foi através dos seus comentários. Das suas mensagens. Da sua oração. Então, assim... Não é uma coisa que esteja na minha cabeça abandonar o canal. Só peço um pouco de paciência pra que eu consiga comprar meu celular, né? E consiga voltar a editar os vídeos pelo celular. No momento, não tem sido uma prioridade a gente comprar o celular. A gente tem trabalhado pra pagar nossas contas mensais, né? Como você sabe, a gente tá trabalhando pra manter a nossa casa. Esse é o nosso trabalho. Esse aqui é o nosso trabalho. Então, assim... Não posso me dar o luxo no momento de comprar um celular. O celular é caro. Eu não tenho cartão de crédito. Então, eu tenho que esperar o momento certo pra comprar um celular e voltar a editar os vídeos. Mas Deus tá no controle de tudo. Na hora certa a gente consegue. Nossa prioridade hoje é trabalhar pra sustentar os nossos filhos. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu joinha. Não esquece. Se inscreve aqui no canal pra fazer parte da família. E a gente volta nos próximos vlogs. Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Cuida. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto